E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre o retorno de Supernatural, comentar os novos episódios e é claro, fazer teoria. Mas antes, se inscreva no canal que me ajuda demais e também dá like, que é outra coisa que me ajuda demais. E finalmente Supernatural retornou depois de 6 meses sem nenhum episódio novo, já que a série entrou em um reato dia 23 de maio e só voltou o 8 de outubro, com o episódio 14. E foi um episódio bem mais de boa e não falou muito da trama principal dessa temporada, foi algo bem mais engraçado e divertido. E eu particularmente gostei bastante desse episódio, já que nele nos é apresentado a Senhorita Butters, que é uma ninfa da floresta e ela ajudava os homens de letra nos anos 50. Mas quando a Abaddon acabou matando todos eles, ela acabou colocando um bunker em um modo de repouso. E com isso ela acabou ficando presa, já que a magia dela fazia o bunker funcionar 100%. Aí o Jean acaba resetando ele, já que estava com alguns problemas e ela acaba se libertando e ajudando eles. E o que foi aquela cena dela fazendo uma festa de Natal para o Sam e para o Jean? Eles felizes, principalmente o Jean, mas até o Sam conseguiu ter um encontro com a Aileen. Mas isso a gente também percebe, umas atitudes bem suspeitas dela, principalmente com o Jack. E depois do episódio ela se mostra uma vilã, prendendo o Jack porque ela achava que ele era um monstro e como ela já tinha perdido uma família, ela não ia perder de novo. Mas nisso ela acaba querendo matar todo mundo, já que ela acha que o Jack está controlando o Sam e o Jean. Mas no final eles convencem ela de que o Jack não é um monstro e sim que vai salvar o mundo e que os homens de letra só estavam usando ela. E gente, eu realmente fiquei muito feliz que eles não mataram ela, mas sim a libertaram. E ela é uma personagem muito carismática, porque mesmo ela fazendo tudo que ela fez, eu não conseguia ficar com raiva dela. E sim com dó, já que esse tempo todo ela foi usada. E eu achei um episódio bom. A única coisa que eu senti falta foi do Castiel, que não apareceu. Mas uma coisa interessante nesse episódio é que o Jean pergunta o que o telescópio faz. E ela fala que serve para ver outras realidades. E ele responde falando que olhou e não viu nada. E ela fala que isso não é nada bom. Mostrando que o Chuck destruiu todas as outras terras. E esse episódio também serveu para vermos mais do Jack com a alma dele. Que ele conseguiu recuperar no episódio passado. E a culpa que ele ainda sente por ter matado a Mary. E bem, é que essa infelizmente é a última temporada. Mas eu realmente gostaria de ver a senhorita Butters de novo. Mas agora falando do episódio 15. Que foi algo bem mais agitado. E a gente vê que o Jean e o Castiel estão procurando a Amara. E por isso o Castiel não apareceu no episódio anterior. Já que ele estava atrás dela. Mas acaba que isso não dá em lugar nenhum. Mas o Jean vê que uma reportagem de um apagão em Atlantic City. E acredita ser ela. Então ele e o Sam vão para lá. Mas nisso o Jack e o Castiel. Vêm em uma reportagem falando sobre um assassinato. E vão atrás para ajudar. Mesmo eles acreditando não ser nada sobrenatural. Aí eles procuram um demônio de encruzilhada. Para saber se ele sabia de alguma coisa. Mas ele disse que a Rowena. Proibiu todos os demônios de fazerem um pacto com as pessoas. Mostrando que ela está governando o inferno. Com um pulso firme. E eu ainda espero ver a Rowena de novo nessa temporada. E eu acredito que ela deva aparecer. Quem sabe no último episódio. E outra parte legal dessa parte do Castiel e do Jack. É sobre quando o Castiel fala que é o pai do Jack. Mostrando essa relação muito forte entre eles. E isso vai gerar impacto na última cena do episódio. Que já já eu falo sobre ela. E no núcleo do Sandro Jean. Vemos eles saindo com a Baby para ir atrás da Mara. E eles param no posto para comer e abastecer o carro. E bum. A Mara aparece e fala que ouviu que eles estão procurando por ela. E nisso eles vão conversar. E os meninos falam que precisam da ajuda dela para matar Deus. E eles até falam sobre o Jack. Que vai ajudar eles. E ela diz não. Que não é porque ela negou para ele. Lá no começo da temporada. Não quer dizer que ela vai traí-lo. Eles então acabam voltando para a Baby. Para ir embora. Mas o Jean volta ao restaurante. E pergunta para a Mara. Do porquê ela trouxe a mãe dele de volta. E ela responde falando que era para ele. Ver que não é porque ela estava aqui. Que tudo ia mudar. E para tirar um pouco dessa raiva dele. Mas nisso o Jean começa a tacar várias verdades na cara dela. De que ele está furioso. E que todo mundo incluindo ela foi manipulado por ele. E ela pergunta se eles vão machucar. E gente ele fala que nunca machucaria ela. E a cara nem treme com a mentira. Quase que eu acreditei. Já que o plano deles é matar o Choke e ela. Para haver um equilíbrio. Mas eu realmente espero que eles não matem ela. Porque eu gosto muito dela. E acho uma personagem extremamente poderosa. E ela fala que vai pincer no caso. E para terminar o episódio. Mostra o Jack e o Castiel voltando para o bunker. E o Jack fala para o Castiel. Que ele vai morrer. Que quando ele matar o Choke e a Mara. Ele também vai morrer. Porque o plano da Baby é fazer do Jack um tipo de bomba. E que quando eles pulidirem. O Choke e a Mara vão deixar de existir. E ele pede para não contar para o Gene e para o Sam. Mas nisso o Castiel chega no bunker. E encontra o Gene. E fala que ele vai fazer algo que se der errado. Ele não vai mais voltar. E que o Gene e o Sam precisam saber de uma coisa. E o episódio acaba. E eu acho que o Castiel vai falar com a Billy. E pedir para de algum jeito. Ele virar a bomba. E não o Jack. Ou eu pensei que ele pode ir falar com o vazio. Já que tem toda aquela promessa. De quando o Castiel estiver mais feliz. Ele ir buscar ele. Não sei porque eu pensei no vazio. Mas me deu a impressão. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê like. E comenta aí o que você está achando dessa última temporada. Tchau. Tchau.